É o temor do Senhor, que está com o versículo teme em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra, Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para vos ensinar, para que os fizesses na terra a que passais a possuir, para que temais ao Senhor, teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu, teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Diz assim o estudo, Um mandamento frequente ao povo de Deus, do Antigo Testamento, é temer a Deus, ou temer o Senhor. É importante que saibamos o que esse mandamento significa para nós, como crentes. O que significa temer a Deus, temer ao Senhor? Somente à medida que verdadeiramente temermos ao Senhor, É que seremos libertos da escravidão de todas as formas de termores anormais e satânicas. Então eu vou repetir aqui, Porque tem muita gente que pede oração, Ô irmão, ora para Deus abrir meus caminhos, minha vida está amarrada, Fizeram uma macumba para mim, fizeram uma malignidade na minha vida. Então por que que a gente estuda a palavra? Porque ela é o que ensina, é o manual de conduta, de regra, certo? É o manual de sucesso. A Bíblia é o manual de sucesso. Uma receita de, qualquer receita que você pega aí, Para dar certo, você tem que seguir item por item. Senão ou fica assolado, ou encha demais o polo, ou fica salgado, ou fica sem sal. Está entendendo? Fica azedo demais, fica amargo demais, fica sem doce, sem... Os irmãos entendem? Então, ó, está escrito aqui, ó, Somente, à medida que verdadeiramente temermos ao Senhor, Somente quando a gente temer de verdade a Deus, E temer a Deus não é ter medo. Medo, pega aí quem teve uma criança em casa, Você vai dar aquela surra. Que os pais de hoje não fazem mais isso, né? Mas, um bichinho de estimação, nem os bichinhos estão apanhando mais. Mas antes o cachorro urinava fora do lugar, Ou a criança vinha lá e pá, o pai, assim, Tado, uma chinelada, Criança ficava com medo. Daqui a pouco, a criança estava fazendo a mesma coisa. Aí o pai pegava assim, Aí a criança voltava para o eixo. Quando o pai não estava, a criança voltava a fazer o que era errado. Não é isso que Deus quer. Não é isso. Quer dizer, a pessoa só vai fazer o que Deus solicita, Mediante repreensão. Isso não é temor. Isso é medo. O medo, A pessoa obedece ali, Quando está na frente, cara a cara, Momentaneamente. Mas depois, Ela pode muito bem desobedecer, Não está nem aí. Obedece não porque entendeu. Obedece porque não quer levar o rei no coro. Temor a Deus é diferente. Você obedece porque você compreendeu. Entendeu? Não. Eu não vou adulterar porque Eu temo a Deus. Deus falou que não é para fazer. E eu amo a minha esposa. Não vou fazer. Mas quando a pessoa não teme a Deus, Não compreende a palavra de Deus, Ainda que ele diga que ama a pessoa, Ele acaba contrariando, fazendo errado. Então, à medida que temermos ao Senhor, É que seremos libertos da escravidão. E de todas as formas de temores anormais. À medida que nós vamos temendo, Porque estamos conhecendo, Estamos aprendendo, A gente vai sendo liberto de todas as ações anormais, Malignas, Terrenas, Malditas e Satânicas. Aleluia. Amém.